Meu primeiro insight, meu primeiro ponto, o diferencial de liderança que você possui, que nós possuímos, ele não vai vir necessariamente do seu estilo de liderança, ele vai vir da sua história de vida. Nós vamos voltar nisso daqui a pouquinho mais especificamente. Essa foto de chapéu sou eu, aos 15 anos de idade, ainda tinha, não cresci muito mais depois desse período, mas daí eu saí para fazer um colégio agrícola, essa casa onde eu nasci, no interior de, na verdade, um sítio, no interior de modelo que ainda existe, com muito orgulho, onde o meu pai, numa propriedade de 47 hectares, ele educou, criou quatro filhos, todos com graduação, todos com pós-graduação, graças à suínocultura. Esse é meu pai e minha mãe hoje, os dois com mais de 80 anos de idade. E na história de vida deles, eu aprendi três coisas fundamentais. A primeira delas, não seja complacente com você mesmo, nem com as pessoas. Se você observa uma oportunidade de melhorar, ou se você observa algo errado, corrija. Corrija em você, corrija o que está ao redor de você e busque fazer certo. Você vai multiplicando o bem e você vai multiplicando o fazer bem ao redor de você. Ou seja, não seja complacente. E a suínocultura brasileira, ela não foi complacente. Segunda coisa que eu aprendi com meu pai e minha mãe é, busque ser mais interessado do que interessante. Olha que coisa interessante, né? Seja mais interessado do que interessante. E a suínocultura brasileira, durante todo esse período, ela buscou ser verdadeiramente mais interessada do que interessante. É só assim que você vai melhorando, né? E o terceiro grande ensinamento que eu levo do meu pai, principalmente, ele falava o seguinte. Todo cavalo tem um lado de montar. Do lado esquerdo, do lado direito, pela frente, por trás. Um dia você vai encontrar, desde que você tenha humildade, né? Para respeitar o cavalo. Era o que meu pai dizia. Porque o verdadeiro não é o domador que doma o cavalo. É uma parceria, uma perfeita sintonia entre os dois. Na forma deles, eles foram me ensinando isso. Então, esse é o primeiro ponto. O seu diferencial de liderança vem da sua história de vida.